Pessoal, vamos falar sobre uma mudança de postura da Globo. A Globo até pouco tempo atrás estava postando influenciadores digitais para divulgar suas novelas e agora mudou de ideia. Voltou atrás e só está divulgando através de jornalistas da mídia tradicional. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Essa notícia foi sugerida por Escaloa Loba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha o que está acontecendo. A Rede Globo está percebendo, lógico, uma diminuição do público dela. Por que isso? Muita gente está migrando para a internet. As pessoas preferem assistir os vídeos e filmes na hora que elas têm interesse. Hoje em dia as pessoas estão mais ativas, elas buscam o conteúdo, não ficam ali paradas passivamente recebendo informações da televisão ou, no caso, da internet. Então, a Globo e todas as televisões do mundo, na verdade, todas as TVs abertas têm visto uma diminuição do seu público. E aí, o que a Globo tentou algum tempo atrás? Isso começou na época da pandemia e durou até agora quando ela mudou essa abordagem. O que ela tentou? Ela contratou vários perfis de influenciadores digitais, pessoas que tinham muitos seguidores, perfis de fofoca, perfis de informações gerais, moda. Enfim, aquele pessoal que tipicamente fala para o público da Globo, lógico, não ia, por exemplo, contratar o meu perfil, que certamente não falo para o público da Globo. Mas existem perfis que falam para esse público, que falam até, tem até perfil de fofoca e novela, esse tipo de coisa, né? Então, o que a Globo pensou? Olha só, eu estou perdendo audiência para esse pessoal da internet, então eu vou fazer, eu vou contratar pessoas que têm boa audiência na internet para falar bem dos meus produtos, das novelas e coisa e tal, para trazer o público de volta, né? E parece que fez isso durante algum tempo, privilegiou muito mais os influenciadores digitais do que os jornalistas. Por quê? O que a Globo fazia antes disso, né? Antes disso, ela tinha uma verba ali alocada para pagar a revista, revista física mesmo. Tem até hoje revista de fofoca por aí, tem jornais de fofoca, tem outras mídias, né? Tem outras empresas de televisão, enfim, a Globo já fazia isso de pagar para divulgar suas novelas, divulgar seus programas. É uma boa prática, né? Propaganda funciona, você fazer divulgação do seu trabalho é uma coisa positiva. Então, o que que fazia? A Globo contratava antes essas revistas, passou a contratar influenciadores digitais e tentou isso por dois anos, 2020, 2021 e até agora, início de 2022. Desistiu, voltou atrás. Recentemente, eles pararam de contratar influenciadores digitais e voltaram a contratar jornais tradicionais, mídia tradicional, jornalistas tradicionais. Por que isso? O que que aconteceu, né? Eles falam aqui que, ah, o principal motivo foi a novela Pantanal, porque a novela Pantanal teve uma ligação, um sucesso muito grande, trouxe muita gente de volta, então a Globo não precisa se preocupar com essa divulgação e coisa e tal. Mas, na verdade, o que parece que seria o verdadeiro motivo por trás disso é que a Globo percebeu que não funciona. Falar com influenciadores digitais, divulgar os produtos da Globo, uma TV tradicional, uma TV aberta tradicional, com influenciadores digitais simplesmente não funciona, isso não traz público para a Globo, né? E aí você vê um problema grande da Globo nessa história. Por que ela voltou para o tradicional? Porque ela percebeu que não tem jeito. A pessoa, quando sai da TV aberta, começa a se acostumar a assistir conteúdo no YouTube, em plataformas de streaming em geral, até Netflix e coisa e tal, quando você começa a se acostumar a assistir conteúdo, você escolhendo o conteúdo que você quer assistir, é muito melhor. A pessoa não volta atrás. Ela nunca mais volta para a Globo. Então, não adiantava, no final das contas, o influenciador digital falar olha só, ela tem uma novela muito bacana lá na Globo e coisa e tal, as pessoas não voltam para a Globo. E outra coisa também, você tem toda uma diferença de formato, né? Eu raramente vejo vídeos maiores do que 10, 20 minutos. É o meu limite, né? Assim, a menos que o assunto me interesse muito, ficar vendo uma hora de filme, eu não vejo. E a televisão tem um formato desse tipo, né? Uma novela, eu nem sei quanto tempo tem uma novela, faz tanto tempo que eu não vejo esse troço. É o quê? Uma hora, 45 minutos, 40 minutos? Então, é um tempo muito grande para o pessoal. E isso que eu estou falando, assim, é um comportamento típico da internet. As pessoas preferem conteúdos menorzinhos. Eu evito até ao máximo fazer conteúdos muito grandes aqui, porque eu sei, a pessoa quer coisa mais rápida, quer um conteúdo de assimilação mais rápida, sem ficar uma demora muito grande, uma explanação muito grande, que é justamente o contrário do que acontece nas novelas. Nas novelas da Globo são ali horas e horas de pessoal batendo papo e conversando e não sei o que lá. Enfim, é uma enrolação danada. Isso eu lembro da época que eu assistia a novela. Tinha épocas da novela que, dias e dias, que tinham capítulos que não acontecia nada, na verdade, na novela. Era só enrolação mesmo, né? Enfim, se pegasse as novelas da Globo e desse uma caprichada ali, dava para fazer um filme de duas horas, no final das contas. E foi uma novela que passou ao longo de cinco anos, né? Enfim, o problema da Globo é esse. Aí, repara, ela voltou para o que ela fazia antes, por quê? Porque ela percebeu que não tem jeito. Ela não consegue... O influenciador digital... Não é que o influenciador digital não consiga fazer propaganda para um produto desse tipo. O Intese consegue. Você consegue fazer propaganda no canal de outras pessoas, trazendo gente para o seu canal. Isso funciona perfeitamente. Se você tiver uma proposta interessante, o cara vai assistir o seu anúncio, vai clicar e vai querer ver o vídeo original. A questão, o que a Globo não conseguia, é fazer o pessoal voltar da internet para a televisão. E isso mostra que a Globo tem um problema muito maior, porque a cada dia que passa, a gente está vendo mais gente migrando, principalmente com o celular, para assistir vídeo, assistir coisas pelo celular. E essas pessoas que estão indo para assistir coisas no YouTube, assistir coisas na Netflix, em outras plataformas, não vão voltar para a TV aberta mais, né? O mercado da Globo, hoje, ele já é pequeno em relação ao mercado total de criação de conteúdo e tende a diminuir de tamanho. Então, realmente, é um problema que esse pessoal está tendo. Eu não estou dizendo que a TV aberta vai sumir completamente. Ela não some. Todos esses tipos de conteúdo, todos esses canais de comunicação, eles tendem a se perpetuar. O telegrama funciona até hoje. O telegrama, eu digo, o telegrama físico mesmo, não o programa Telegram. Ainda tem gente que usa telegrama físico. Você vai na agência lá dos Correios e manda um telegrama. É possível fazer isso hoje. Ainda tem gente que faz. Ainda tem gente que usa biper. Biper é uma coisa que existia antes da época do celular, que você tinha como avisar uma pessoa que tinha uma ligação. Mas era um dispositivo muito primário. Ele só falava, só liga para o número tal. Aí a pessoa tinha que ir no orelhão, né, discamepa, eu não tinha celular, você andava com um biperzinho aqui. Os médicos fazem muito isso. Ainda hoje são os médicos que usam principalmente o biper, né. Então, assim, aqui no Brasil era o Teletrim. Era Teletrim mesmo, eu estou enganado no nome. Agora eu não lembro. Mas, enfim, essas tecnologias todas vão se somando, né. Você sempre tem um nicho que acaba usando. Então, a TV aberta não vai acabar totalmente. O rádio existe ainda, o jornal impresso existe ainda. Cada vez menor, é verdade. Você vai na banca, você vê o tamanho dos jornais, não é nada perto do que já foi o Globo. Você comprava o Globo, era um domingo, era uma talha massa desse tamanho de papel, assim. Hoje em dia é fininho. Mas, assim, vai continuar existindo, não vai sumir, mas não vai ter mais a relevância que tinha antes. A mesma coisa vai acontecer com a TV aberta. Já está com um espaço pequeno, tende a diminuir ainda mais. Não vai sumir totalmente, mas tende a diminuir cada vez mais daqui para frente em favor da internet. O que a Globo fez foi se contentar, que não tem jeito. Não adianta fazer divulgação da internet para a televisão tradicional. Isso não funciona. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.